Então por exemplo, se eu tenho uma operação como essa daqui, que no caso aqui é um planar 1000, uma determinada posição aqui da peça, e esse planar 1000 vai ser repetido em outras três cavidades, eu não preciso programar as três cavidades, simplesmente uso o recurso de cópia, no caso aqui rotacionando. Ok? Então o que é feito? Terceiro botão em cima da operação, Object, Transform. E aí eu tenho aqui, um tal de Rotate About a Point, que é a rotação através de um ponto, ou rotação através de uma linha. No caso aqui, a linha eu acho mais fácil. Então é a rotação através de uma linha. Como que vai ser essa linha? Essa linha pode ser definida por dois pontos, aleatoriamente aí. Uma existente line, que seria uma linha já desenhada, que eu não tenho, é um ponto e um vetor. Vou usar esse tal do ponto e vetor aqui. Ponto e vetor, pego por exemplo, que ponto? Um ponto no centro exatamente do modelo. Então eu pego uma aresta aqui, que ele pega exatamente o centro daquele modelo. Peguei. Que vetor? Qual que é esse vetor aqui que representa o eixo de giro? É o X, não é? Então pego o X aqui e dou um OK. De quanto em quanto que é esse cara? 90 em 90 graus. Por quê? Porque são quatro cavidades. Ok? Aí eu tenho aqui, copy e instance. Mas eu não quero fazer uma copy apenas. Eu quero várias copies. Então eu vou usar o quê? Ou múltiplas cópias ou múltiplos instas. Que o instas faz o quê? Amarra a operação com a primeira. Então múltiplos instas, quantos? No caso, três. Ok. Tá feito as cópias aí. E você tem, na hora que você der um OK, ele cria pra você as três operações. No caso aqui, criou lá no final do processo. Por quê? Porque eu já tinha outras operações. É só você pegar ela aqui e arrastar na posição que você quer. Ok? Isso porque a primeira não conta. A primeira nunca conta. Exatamente. Você sempre conta só aos que faltam fazer a cópia. Tudo bem? Então isso é outra forma de transitar, de copiar as operações já feitas. E aproveitar o processo pra não perder tempo de ficar programando duas, três vezes ao mesmo tempo. Ok? Ok?